Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia pra você. O Record News Rural começa agora. Fique com a gente. Você aí, conhece os benefícios dos ovos orgânicos? A repórter Mônica Arruda foi até Paraibuna, no interior paulista, para mostrar a produção desse alimento que é tão presente na mesa dos brasileiros. Nós estamos em uma propriedade rural em Paraibuna. Mais de mil galinhas vivem aqui. Todas são criadas assim, soltas na fazenda. Tem espaço de sobra para elas. Ciscam no chão à vontade. Elas tomam muito sol, elas vivem aberto, né? E esse banho de sol, eu acho que é legal para elas, né? E também os nutrientes que elas tiram. Elas vão fazendo buraquinho, vão cavando, cada hora vão tirando mais nutrientes da terra, né? Isso que é bacana de ver a liberdade que elas têm de comer os bichinhos da terra, de ciscar. Vive com naturalidade. A alimentação delas é livre de transgênicos e hormônios. Gostam de fubá. Elas também comem uma ração especial. Toda galinha poedeira, ela tem um mix de nutrientes que são obrigatórios por lei de ser dado, né? E aqui a gente segue isso daí tudo e dá a base de milho e soja, né? E o importante é que a gente toma todo cuidado para não pôr hormônio e não pôr antibiótico. Porque não precisam. Elas tomam muito sol, elas põem os ovos sem ter hormônio, elas põem os ovos sem ter antibiótico, porque são saudáveis, tomam sol, vivem uma vida natural. A qualidade de vida da galinha interfere nos ovos que ela produz. Eles apresentam tamanho, textura da casca e cores diferentes. Mas, principalmente, o sabor do alimento é mais especial. Realmente é, tem sabor, né? Tem nutrientes específicos de que só galinha que cisca que tem esses nutrientes mais fortes, né? E os ovos também não são galados, então não é aquele ovo caipira forte, com aquele gosto forte. Dá para ver bem a diferença quando é uma coisa que é pura ração, né? Um ovo de pura ração é diferente de um ovo de uma galinha que come mais milho e está mais solta, comendo verde. Os ovos são mais saborosos e nutritivos também. Essa nutricionista explica o porquê. Quando uma galinha é confinada, ela altera cortisol, outros tipos de hormônios de estresse, onde a qualidade desse colesterol, ele é muito mais fácil virar um LDL, que é o colesterol ruim. E aqui as galinhas, né? Que estão numa situação de brincadeira, né? De convivência, não tem aquele estresse, eles produzem um colesterol muito melhor, que vira o HDL, o colesterol bom. Essa é a diferença de um ovo caipira agroecológico para o de granja, que é produzido em escala industrial. Bem mais saudável. Eu digo que é muito diferente de um ovo de granja, não é simples, não é 10% essa diferença. A qualidade vale muito mais a pena eu investir num ovo caipira. Nenhuma ave vive em gaiolas por aqui e o ciclo natural de vida delas é respeitado. Tudo acontece no tempo da natureza. A criadora explica como é o ciclo de postura das galinhas. Até cinco meses elas não colocam nenhum ovo, vão só engordando, tomando corpo. E após cinco meses começam a colocar os primeiros ovos. Elas continuam botando até três anos ou mais, às vezes. Só que daí não em escala comercial, né? Até uns dois anos, dois anos e pouquinho, elas estão ainda colocando ovos 75%, que é uma média boa de colocar ovos. Tipo, mil galinhas, sai 750 ovos, mais ou menos, né? Então, isso é uma postura nota 10, legal. Os ovos são comercializados na região. Toda semana, a criadora leva para a cidade até os clientes, que preferem uma vida mais saudável. A gente cuida delas com todo carinho, com todo respeito, né? A vida animal. E elas contribuem com esses ovos lindos, saudáveis, saborosos. E é isso que a gente... É o nosso lema aqui, o bem-estar delas e o dos funcionários também, da gente também. Os preços das uvas seguem em queda na região nordeste do país. Entenda agora os motivos. A oferta de BRS Vitória continuou em alta no Vale do São Francisco, no nordeste do país. Por conta disso, os preços caíram entre os dias 27 e 31 de março. Com as uvas frequentes na região, muitos viticultores tiveram áreas impactadas, com rachadura de bagas e incidência de miúde. Alguns produtores, inclusive, estão colhendo os cachos para não perder a produção por problemas fitossanitários. O preço da negra sem semente embalada ficou na média de R$ 8,02 o quilo. Uma queda de 13,2% frente ao período anterior. Já as bancas sem semente foram colocadas para exportação, mas por conta das chuvas, nem todos os lotes estão com boa qualidade para o mercado internacional. A embalada da branca sem semente está saindo a R$ 14,70 o quilo no mercado interno. Um pequeno grupo de agricultores no Vietnã está se esforçando para mudar a fama de um grão de café. O aquecimento global colocou o setor em ameaça. Amargo e terroso. O café robusta não tem uma reputação muito positiva em algumas regiões. Mas um grupo de agricultores está tentando mudar essa situação, já que o aquecimento global ameaça o setor. Tran Tid, de 42 anos, era designer de interiores em uma abadalada cidade e não tão adepto do café vietnamita. Hoje, quase uma década depois, o homem dirige a própria fazenda de café nas remotas terras altas centrais. O local cultiva exclusivamente o café robusta. Tran acredita que o grão pode se igualar ao café favorito do mundo, o arábica, tanto em qualidade quanto em sabor. Muitas vezes desprezado, o café robusta tem quase o dobro do teor de cafeína do arábica e é encontrado na maioria dos cafés instantâneos, além de algumas misturas de cafés expressos. Além disso, o grão tem algumas vantagens. Ele rende mais e pode lidar melhor com as temperaturas mais altas. A mudança climática representa uma séria preocupação para a indústria multibilionária do café, com os cientistas prevendo rendimento mais baixo e menos áreas adequadas para o cultivo. O arábica, que representa cerca de 60% da produção mundial de café, é originário das terras altas da Etiópia e do Sudão do Sul, e prefere temperaturas médias anuais de cerca de 19 graus Celsius. Já o robusta, embora não seja imune a um mundo em aquecimento, pode ser capaz de suportar até 23 graus. O grão foi levado ao Vietnã pela primeira vez pelos franceses no final do século XIX. Em 2022, o país exportou quase 2 milhões de toneladas para o mundo e se tornou o maior produtor mundial de robusta. Atualmente, o Vietnã é o segundo maior produtor de café em geral, atrás apenas do Brasil. Mesmo com as dificuldades, TRAN está começando a ver o trabalho duro ser recompensado. Os produtos estão ganhando reconhecimento no mercado interno e também estão sendo vendidos por torrefadoras online na Alemanha, nos Estados Unidos e em outros lugares da Ásia. Você sabia que a casca de soja também pode ser usada na alimentação do gado? Além de ser uma boa alternativa, é também mais barata. Veja os detalhes agora na reportagem. Reduzir os custos de produção é o objetivo dos produtores rurais. Buscar alternativas com preços menores, mas que mantenham a qualidade, é um desafio. E é nesse quesito que a casca de soja aparece. Ela pode ser usada para substituir o milho e o sorgo na ração animal de bovinos e ovinos. A casca de soja pode substituir tranquilamente tanto o milho quanto o sorgo na alimentação dos luminantes. Lembrando que ela não vai substituir integralmente esses ingredientes em uma dieta, principalmente em virtude de ela ter um nível de amido muito mais baixo comparado a esses outros ingredientes. E ela acaba sendo interessante principalmente em estados cuja produção de soja é mais expressiva. Segundo o instrutor do Senar, diversos estudos vêm sendo feitos sobre o uso da casca de soja. Diversos estudos vêm sendo feitos com relação à casca de soja na inclusão da dieta de ruminantes, com relação à produção, consumo de matéria seca, a composição do leite, ganho de peso, conversão. Avaliando também a questão de digestibilidade dos nutrientes, tanto em vivo quanto em vitro, parâmetros de ruminação, atividades de mastigação, a relação da casquinha com a degradabilidade ruminal das fibras para animais que estão com uma dieta superior a 50% de volumoso, ela já tem se mostrado muito interessante, uma vez que ela vai diminuir a taxa de passagem desse volumoso pelo trato digestivo, facilitando a degradação desse volumoso pelos micro-organismos ruminais, melhorando o desempenho de modo geral, tanto em produção de leite quanto em produção de carne. Uma das vantagens é o nível energético do produto. O teor de proteína da casca da leguminosa pode chegar a 14%. Ela é considerada um produto energético, então o nível de proteína dela não é muito alto, porém mais alto que do milho, apresentando de modo geral níveis de 13%, 14% de proteína na matéria seca, muito em virtude da contaminação que ela tem na casquinha do farelo de soja. E se ela fosse vir a ser comercializada sem essa contaminação, ela ia estar apresentando níveis de proteína que não chegariam a 10% de proteína. Além do bom teor proteico, o instrutor do Senar ainda cita outras vantagens. Entre as principais vantagens da inclusão da casquinha de soja na dieta de ruminantes, está a boa palatabilidade desse ingrediente. A gente já tem visto que a inclusão dela na dieta de ruminantes melhora o ambiente ruminal, principalmente em dietas ricas em amido, no caso, silagens com alto grão. A gente vai acabar evitando riscos de acidose dos animais com isso aí. A redução de custo de produção, principalmente em períodos que milho e sorgo estão com preços mais valorizados, ela vai ter uma fibra altamente digestível. E outra vantagem dela é que a gente vai acabar, muitas vezes, escapando da concorrência desses insumos, basicamente do milho, que ele é altamente utilizado tanto na alimentação humana, quanto na alimentação de aves e suínos. E o produtor tem que ficar atento a algumas recomendações. Não existe uma receita de bolo para o uso da casca de soja. A decisão da utilização vai depender de uma série de fatores e circunstâncias do momento, principalmente relacionadas a custos e estratégias nutricionais que vão ser utilizadas dentro da fazenda. Hoje, no momento atual, se a gente fosse pegar a questão de custo de matéria-prima, comparando basicamente a casquinha de soja com o milho, ela tem se tornado bem interessante. Os produtores de banana conseguiram segurar os preços mesmo na reta final de mês. A Nanica, por exemplo, teve uma valorização de 3%. Apesar da pressão de mercado por causa do período de final de mês, os produtores de banana no Vale do Ribeiro, em São Paulo, seguraram os preços no fechamento do dia 31 de março. A Nanica, de primeira qualidade, teve uma média de R$ 2,03 o quilo. Um leve aumento de 3% em relação à semana anterior. O volume controlado da qualidade acabou ajudando neste resultado. Já a prata litoral, também de primeira qualidade, teve uma queda de 2%, sendo vendida a R$ 2,90 o quilo. A oferta dessa variedade aumentou levemente na região. Os preços devem seguir essa mesma linha nos próximos dias, sem muitas variações. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E, claro, eu espero você no próximo Record News Rural. Até lá!